Saulo, a Nômade tem mais Blue Jams do mercado. Então vamos na Nômade, não tem tornação. É! Saulo, confia em mim. Coloca 8 dólares e 66 centavos. 8 e 66. Dá-lhe! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, gás. Estamos aqui na conta do Luke Luke. Ele falou que quer fazer parte da saga da Blue Jam. Vamos tentar, velho. Vamos tentar. A gente acabou de ganhar uma baioneta case hardened e uma luva case hardened para o inscrito. Vamos tentar outra case hardened para ele. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Já estamos aqui com 195 dólares e a gente vai continuar a saga da Blue Jam. Dessa vez na conta do Luke Luke que ganhou o sorteio dos beats de ontem. Luke Luke, bora para cima do mano. Ursos case hardened. Que pé. A gente acabou de ganhar para um outro inscrito uma baioneta case hardened. E uma luva. Aqui a gente está no foco primeiro da faca. Se a gente ganhar a faca... Paulo, a Nômade tem mais do James do mercado. Vamos lá, Nômade. Tem coisa que não tem nada. Pé. Paulo, você viu as imagens da Nova Trem? Eu já até mostrei aqui na live a Nova Trem. Ainda não jogamos. Vamos jogar daqui a pouco. Vamos lá. Saulo, confia em mim. Coloca 8 dólares e 66 centavos. Porra, ele foi tão preciso que eu acreditei mesmo nele, velho. 8 e 66. Saulo, acabei de ganhar uma faca de 400 dólares com cupom Profit. Dá-lhe. Ei, ei, ei. Vai, que beleza. Beleza. Tá lá. Nem precisava de tudo isso. Segunda tentativa da Blue Jam. A gente já conseguiu. Na conta do outro inscrito não veio Blue Jam. Mas a saga segue viva. Agora vamos ver se é Blue Jam essa. Bora, guys. Agora vamos tentar ganhar pra ele a luvinha. Igual na conta do outro inscrito. Mano, eu vou na mais barata porque a gente foi na mais cara na última conta. É, vamos, né? Ó, chegou a Nômade. Chegou a Nômade e ela veio field tested. Legal. Daqui a pouco a gente vai ver como ela está lá dentro dela. Agora vamos na luvinha aqui, ó. Saulo, manda um salve pra Geral de Santos. Obrigado, meu rei. Você é demais. Tamo junto, Luque, Luque. Luque, Luque aí que acabou de ganhar aqui, que ganhou o sorteio e tal. Mandou um salve pra galera de Santos aí. Ah, mano, eu vou no 777, mano. Que fé. Passa, passa. Acelera. Freada do caralho, pareceu o Crazy Time. Mas a animação aqui é só animação, irmão. O que vale mesmo é o Proveble Fair. Isso aqui é só pra infartar a noz do coração mesmo. Cadê o Grilo, Saulão? Cri, cri. Cri. Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Paga. Saulo, ganhei a Tiger Tooth na Saulo Mini. Cri em God. Flipzada, um fire. Pô, 4% é mó chance, hein, mano. A gente tem mais 32 dólares. Será? Será que dá? Vai freando, 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 vai freando. Vai freando, vai freando, vai freando, vai freando, vai freando. Tá bom demais, guys. Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar a luva também. Mas a Nomad tá na conta. Depositei pra ele 150 dólares. O profite foi muito bom. A gente ganhou uma Nomad pra ele que, por si só, independente de como ela tenha vindo, vale pelo menos esse valor aqui. 2.503 reais. 431 dólares na Steam essa faca. Quase três vezes o valor depositado. Então agora, vamos ver essa faca que a gente ganhou pra ele. Ô! Beleza! Olha esse azulzinho aqui. Pena que é o backside, esse azulzinho. Mas, pô, tá melhorando, né? Tá melhorando, aí, ó. Tem seu charme, esse raio azul aqui no meio, né, mano? Bela faca, bela faca. Toma na chuva. Tá lá, guys. Profitezinho sinceríssimo. Look, look. Espero que você tenha gostado, meu querido. Out 0.31. É uma faca super linda. E o melhor, né? Eu sorteio presente do saulão aí pra você. 150 dólares e virou 2.500 reais. Parabéns, look, look. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgol.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. csgol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Essa faca veio numa tentativa de 8 dólares e 66 centavos e se transformou numa faca de 2.500 reais. Parabéns. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Heróis! Um beijo no coração de todos vocês.